E aí pessoal, que bom que vocês vieram, já não era sem tempo, tempo, já parou para pensar o que é o tempo? Ou como podemos medi-lo? O que acha de descobrirmos juntos? Então vamos lá! Para isso, vamos voltar alguns milhares de anos para a Terra Primitiva, onde os nossos antepassados, aquela galera das cavernas, viviam suas vidas tranquilamente. Eles ainda não sabiam o que era tempo, mas já entendiam que quando o sol começava a se pôr, deviam procurar um abrigo para se esconder, pois era um tanto perigoso ficar fora da caverna no escuro. E foi assim que o homem começou a se preocupar com a passagem do tempo. Por muitos anos, homens e mulheres só conheciam o que era dia e noite, claro e escuro. Eis que surge a questão. Quanto tempo dura um dia? Os povos do antigo Egito foram os primeiros a pensar sobre essa questão. Eles observaram o movimento do sol pelo céu e pensaram, humm, isso significa que o dia está passando. Precisamos medir esse fenômeno. Os egípcios eram muito bons em medir as coisas. E assim, com uma vareta e um buraco na areia, eles observaram sua sombra se mover conforme o sol mudava de posição. Quando percebiam que a sombra estava em um lugar diferente, eles marcavam com uma pedra. Dessa forma, os egípcios descobriram quando o dia claro iria acabar. E graças a essa descoberta, foi criado o primeiro relógio de sol, chamado de Gnomo. Ah, e não vamos esquecer a contribuição dos babilônicos. Uma galera que também era fã das ciências e da matemática. Eles usavam o mesmo relógio de sol que os egípcios, mas não era suficiente. Ainda faltava alguma coisa. Então, os cientistas babilônicos se reuniram, observaram o Gnomo e discutiram. Certo, tem um instante do dia em que não há sombra. O sol fica bem no centro do céu. Significa que esse momento é a metade do dia, ou meio-dia. A partir daí, os babilônios começaram a marcar cada momento em que o ponteiro de sol se movia. Foram seis marcações do nascer do sol até o meio-dia, e mais seis depois até o anoitecer. Hum, doze pontos! Um ponto para cada hora! Ah! E foi assim que começaram a calcular as horas do dia! Aí foi só usar a mesma lógica para a noite e tcharam! O dia agora tem aproximadamente 24 horas! Parece familiar? Sim! Os relógios que usamos hoje são bem parecidos com os relógios da Babilônia! Mas até chegar aos relógios que vemos nos poços e paredes por aí, muitas descobertas foram feitas! Vieram os relógios de água, de areia, de vela, cada um de um jeito diferente! Até que em 1656, o físico holandês Christian Huygens criou o primeiro relógio de pêndulo, com um sistema de hastes e engrenagens que quase nunca errava! Agora todos podiam saber as horas do dia e da noite com muito mais precisão! Graças a essas incríveis descobertas do passado, hoje temos relógios das mais diversas formas e modelos! É só você escolher o que mais gosta e sair estiloso por aí! Sem se atrasar, é claro! Então, não perca tempo! Entendeu, trogadilho? Hein? Hein? Continue estudando e aprendendo muito! Logo nos veremos de novo! Até a próxima, galerinha!